Música O documentário Desconstruindo foi lançado hoje pela manhã na UEL. O documentário foi produzido pela estudante de Relações Públicas da UEL, Ana Paula Prado. O lançamento foi organizado pelos estudantes do segundo ano matutino do curso, como atividade da disciplina de cerimonial e organização de eventos. Os participantes assistiram ao documentário, que tem 37 minutos de duração e aborda o processo de transição e aceitação de mulheres de cabelos crespos e cacheados. Após a exibição, integrantes do projeto, a professora Juliana Barbosa e o estudante de Ciências Sociais, Nicolas Palisser, participaram de um debate. Depois do lançamento, teve a abertura da amostra fotográfica Desconstruindo, com a Alcazulut e Prende, composta por 11 perfis de pessoas negras. A amostra está aberta para visitação na sala de exposição do SECA até sexta-feira. Depois, vai para a Biblioteca Central.